Os personagens do Quintal da Cultura promoveram ontem uma campanha de arrecadação de doações para as crianças do Rio Grande do Sul. E além de praticar a solidariedade, quem foi ao evento também pôde tirar fotos com a turma do Quintal. A Gabriele, de 9 anos, pulou cedo da cama motivada pela solidariedade. Ela foi a primeira a chegar no evento de entrega de doações para as crianças do Rio Grande do Sul, promovido pela TV Cultura. Eu vi na TV, aí eu cheguei com um papel assim para o meu pai e falei que eu queria muito ir e aí ele deixou. E fui eu mesma, porque eu queria muito doar e ao mesmo tempo também queria muito conhecer o pessoal do Quintal. No evento, além de entregar as doações de materiais escolares e brinquedos, as crianças também puderam tirar fotos com os personagens do Quintal da Cultura. São muitas crianças que a gente já conhecia, outras que a gente está conhecendo agora e que vem ajudar crianças lá do Rio Grande do Sul, porque doação de crianças para crianças é muito mais legal, não é? Precisava de uma ideia diferente. Alguma coisa que ninguém tinha feito até agora. Alguma coisa que fosse diferente das demais emissoras. E aí a nossa diretora de produção, a Paula Cavalcante, teve essa ideia brilhante. Vamos atender as crianças. Com o quê? Com lápis, borracha, caderno, material escolar. E assim foi feita essa campanha, que eu acho que foi a melhor de todas as que nós fizemos. O evento deste domingo mostrou que solidariedade também é questão de cultura. Todos esses itens, doados de criança para criança, serão encaminhados agora ao Fundo Social de São Paulo, que os levará até o Rio Grande do Sul. O Fundo Social de São Paulo fica responsável pelo recebimento e pela triagem das doações. Na sequência, a Defesa Civil do Estado de São Paulo entra em contato com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul para definição dos locais de entrega. O Yuri olha feliz para a foto que tirou com os personagens do Quintal da Cultura. Mas fica ainda mais contente em saber que vai ajudar crianças como ele com os materiais escolares que doou. É uma coisa muito importante para mim. Eu sinto muito bem dentro disso. Imaginando que crianças que não têm coisas para poder fazer ou para poder criar, dar uma ajuda e elas conseguirem fazer e aprenderem. Então você está se sentindo feliz hoje? Muito.